Para comemorar a implementação dos seguros em Cabo Verde, o Banco Central organizou uma conferência para se debater os 40 anos dos seguros no país. O vice-primeiro-ministro, que presidiu a abertura do evento, destacou a importância que as seguradoras detêm na dinamização da economia e disse que o governo está a trabalhar junto do Banco Central e com as seguradoras para dinamizar o setor. Mas também as seguradoras detêm papel importante no financiamento da atividade econômica, como investidores sociais sendo importantes atores no desenvolvimento econômico. No mercado dos seguros ainda não se ultrapassou os 20% do PIB. Olavo Correia reconhece que ainda há desafios a serem ultrapassados. A baixa penetração dos seguros na economia, a concentração no ramo da vida, a fraca capacidade de retenção do risco, o baixo nível de literacia e recuperação, uma baixa estrutura de risco, tudo isto representa um desafio, mas também uma enorme oportunidade para o crescimento da atividade seguradora. Segundo o Ministro das Finanças, para a maior modernização do setor, o caminho passa para a reforma de diferentes áreas e que o governo está a trabalhar com os parceiros para a sua concretização. Um conjunto de incentivos fiscais que nós estamos a trabalhar, juntamente com o setor segurador, as empresas que operam no setor, mas também a divulgação deste produto, que é importante para as famílias, mas também para a atividade seguradora. Nós estamos disponíveis para trabalhar em parceria com o setor segurador para que os cavaleanos possam ter acesso a este produto, que tem a ver com o ramo de vida, porque neste momento ainda este potencial de crescimento está inexplorado e nós temos que trabalhar nesse sentido. A conferência que decorre na cidade da Praia visa destacar o papel dos seguros no processo do desenvolvimento do país.